Música Olá gente, bom dia! Um ótimo dia pra você nessa sexta-feira! Um espetáculo de sexta-feira antes aí desse final de semana que vai ser segunda-feira gorda de carnaval, dessa feira gorda de carnaval, final de semana prolongado, muita gente vai viajar e quem vai ficar aqui pra curtir o carnaval, esse feriadão aí, com consciência sempre, atenção, com consciência sempre, isso é que é importante, viu minha gente? Carnaval tem todo ano, viu? E a gente tem muitas informações hoje, muitas notícias, tem entrevista hoje pra falar sobre sarampo, olha lá, atenção, essa semana, ontem a gente conversou sobre BSTs aí, já prevenindo esse carnaval, pra você sair desse carnaval com saúde, nada de ficar passeando por aí, ficar brincando por aí, sem preservativo. E hoje a gente vai conversar sobre sarampo, você que tá aí do outro lado vai poder ligar, fazer a sua pergunta sobre qualquer assunto, viu? A gente vai receber aqui nos nossos estúdios o doutor Bernardino, que é presidente da fundação e que vai trazer pra gente todas essas informações, e você aí vai ligar pelo 3307-3951-3307-3952 pra fazer perguntas e pode ficar à vontade. Não se esquece que o nosso WhatsApp também tá ligado 24 horas por dia, 7 dias na semana, recebendo sua foto, sua mensagem de voz, seu vídeo, tudo que você precisa fazer aí pra ficar em contato conosco, pode mandar pelo seu WhatsApp 98116-3529, e a gente tem toda uma equipe aqui preparada pra receber a sua informação. Quero mandar um beijo muito especial, olha só, quero mandar um beijo pra doutora Débora, Mari, Neidinha, não fiquem com ciúmes não, viu? Um beijo pra doutora Débora, que tá uma pessoa maravilhosa, uma pessoa excepcional, e pra todo mundo que trabalha com ela, as nossas auxiliares de consultório odontológico, né? Que é a CD, que são as gracinhas aí, coloca aqui pra mim, por favor, Ivan, o nome delas aqui embaixo, aqui no TP, que eu não decorei o nome delas, né? É a Rose, a Raí, a Laura, a Ju, a Kelly e a Gil. Um beijo pra vocês, viu? Um grande beijo pra vocês que me deram um bolo ontem, maior gentileza e tal. Muito obrigada, viu, minha gente? Vamos lá falar do nosso Agora Impresso de hoje. É auxiliar de consultório dentário, né? A CD. Vamos lá. Já acertei, agora acertei. Vamos lá falar aqui do nosso Agora Impresso, edição de número 1020, sexta-feira 13, sexta-feira 13. Nada de ficar pensando em mau presságio, pensamento positivo, uma sexta-feira cheia de luz pra gente. E a gente vai destacar aqui as notícias, as manchetes do nosso Agora Impresso, que tem aqui, principalmente, olha, a polícia investiga a morte de uma indígena, uma criança indígena, né? De um ano e supostamente por maus tratos, tá, minha gente? Esse é destaque do nosso Agora Impresso e também é destaque do Agora Impresso a questão de um traficante que tentou matar uma investigadora. Graças a Deus não conseguiu, a polícia chegou no momento aí e impediu a ação do traficante, mas não adianta não, viu, que tem de gente pra investigar e acabar com o tráfico de drogas. Não adianta tentar matar uma pessoa não, porque tem toda uma corporação pra atuar contra a criminalidade. E também fala de carnaval, trazendo as musas aí, né, das rainhas da escola de samba, das escolas de samba e trazendo informações pra você. Só o que interessa por 25 centavos em mais de 800 pontos de vendas espalhados por toda a cidade. Fique esperto e fique muito bem informado com o Agora Impresso. Você que tá aí do outro lado acompanhando a gente, liga, participa, hoje a gente tem muita coisa pra você que tá aí do lado, muitas informações. Vamos falar também aí de vários assuntos, roda policial, comunidade, carnaval e muito mais. Fique ligado e fique esperto, o programa da comunidade já começou? Música 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 Música